Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só o que é que o Dr. Filipe vai falar pra gente, tá? Tá? Quais os cuidados simples e caseiros pra se ter uma pele aparentemente mais jovem e com os avanços, né? Quais os tratamentos dermatológicos para um rejuvenescimento? Bom dia, Dr. Filipe! Bom dia, Maíta! Bom dia, telespectadores! Então, para se ter aquela pele bonita, saudável, devemos tomar alguns cuidados. O principal é o uso do filtro solar, porque sabemos que mais de 70% do envelhecimento na nossa pele é devido à luz solar. Alguns cuidados, como evitar a água quente, evitar lavar o rosto nessa água quente, evitar aqueles sabonetes em barra detergentes, porque eles removem a água e o óleo protetores de nossa pele, levando ao ressecamento e às ruguinhas. Depois dos 30 anos, sorrateiramente, começam a aparecer aquelas linhazinhas de expressão, aquelas ruguinhas. Então, os cuidados são o filtro solar e os hidratantes. Hoje em dia, para aquelas pessoas que têm preguiça de passar o protetor ou o hidratante, nós temos as opções deles juntos, que já previne das manchas de pele e daquelas ruguinhas. Você que fuma, tome cuidado, pois o cigarro degrada o colágeno, que é o que mantém a integridade, a elasticidade e a firmeza da nossa pele. Além de, quando você vai tragar o cigarro, pode formar aqueles vínculos, que se chama código de barra. Devemos evitar aquelas dietas restritivas, pois, perdendo muita gordura rapidamente, nós temos um encovamento da nossa face e podendo levar o envelhecimento antes do tempo. Alguns tratamentos que já estão de longa data e são os queridinhos, são a toxina botulínica, para evitar os pés de galinha, aquelas rugas dinâmicas e os preenchedores. Hoje em dia, nós temos a opção de preencher lábios, o mento, o malar, levando um arte mais jovial para as pessoas, rejuvenescendo muito. E é um tratamento que está sempre em evidência. Além dos tratamentos que agora no inverno, como laser, luz pulsada, radiofrequência, aquelas pessoas que gostam de fazer os peelings químicos para a renovação da pele, renovação celular, que pode ser feito uma vez ao mês. Então, Maíta, alguns cuidados principais. Protetor solar, hidratante, bastante água e proteger desse sol. Tá bom? Um beijão, até mais!